É muito gratificante contar com a sua atenção para mais um encontro com uma palavra. Estamos caminhando pelo que a Bíblia ensina sobre família e casamento. E no nosso último programa, quando o tempo acabou, estávamos refletindo um pouco sobre compatibilidade depois de ter falado sobre comunicação. Vimos alguns textos bíblicos relacionados com compatibilidade, principalmente com a definição dos papéis do homem e da mulher no casamento. Aprofundamos um pouco mais na questão, observamos que compatibilidade é mais do que a simples química que ocorre entre duas pessoas que se sentem atraídas e que o peso do relacionamento físico no casamento é apenas de 10%. Mas se for dada importância demasiada, o sexo pode corresponder a 90% do problema de um casal. O relacionamento sexual não é tudo no casamento e, portanto, a incompatibilidade pode estar em outras áreas do relacionamento. Os outros 90% da compatibilidade têm a ver com valores. Vocês têm valores em comum? Compatibilidade é uma questão muito importante. Também foi abordada a questão da compatibilidade de papéis, a definição de papéis e responsabilidade dentro do relacionamento. Como vocês definem o papel do homem, da mulher, do pai, da mãe, na família? Vocês estão de acordo quanto a essas definições? Se não estão, então vocês têm grandes chances de incompatibilidade. Se vocês dois são crentes em Jesus e creem que toda a ideia de família e casamento foi de Deus, então é a Bíblia, é a palavra de Deus que definirá o papel de cada um. Se vocês concordam nisso, as chances de haver compatibilidade entre vocês quanto a definição de papéis aumentam. O último texto que vimos foi o de 1 Pedro, no final do capítulo 2 até o versículo 7 do capítulo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Esse texto é muito importante para essa questão de definição bíblica de papéis no casamento. Primeiro porque mostra que tanto Pedro como Paulo fazem um paralelo entre Cristo e a igreja no casamento. O Cristo e a igreja e o casamento. O último versículo do capítulo 2 e 1, Pedro fala sobre Cristo ser o pastor das nossas almas. Paulo, em Efésios capítulo 5 e Pedro, usam o mesmo paralelo quando falam sobre o casamento. Mulheres, vocês são a igreja. Homens, vocês são Cristo. A passagem de 1 Pedro também é importante porque dá instruções para a mulher que está vivendo com o marido que não obedece a palavra. Esse é um ponto que sempre levanta dúvidas. Elas acham o ensinamento bíblico lindo e maravilhoso. Mas e se o cônjuge não é crente, hein? Bem, quando isso acontece, o negócio fica mais difícil. Uma vez em uma das minhas aulas disse que os romanos tinham um costume muito cruel. Aliás, eles tinham muitos costumes cruéis, né? Se você matasse alguém, eles acorrentavam você ao corpo da pessoa assassinada durante meses. Dá para imaginar que situação horrorosa. Uma senhora que acabou me procurando depois da aula, ela me disse, É assim que me sinto em relação ao meu marido, como se estivesse acorrentado a um cadáver. Uau! Ele não teme a Deus e eu me sinto presa a ele, sem saída. Sinto-me como se estivesse presa a um cadáver. Eu não sei se é tão ruim assim, mas deve ser difícil estar casada com um incrédulo. O que uma mulher nessa situação deve fazer, hein? Creio que a Bíblia seja uma rua de duas mãos. O que Pedro diz que essa mulher deve fazer pode ser invertido. Se virássemos à mesa, funcionaria para o homem também. Como lidar quando um dos cônjuges não é convertido, hein? O texto de 1 Pedro também é muito importante, por dar um conselho matrimonial e mostrar que a Bíblia é muito direta e objetiva. Ela isola o homem e a mulher e fala com cada um deles individualmente. É uma abordagem bem realista, porque mostra à mulher que existe alguma coisa que ela pode fazer. A mulher não consegue fazer muita coisa no homem. Perceba que depois que Pedro identifica o problema, ele não se dirige mais ao homem. Se o problema é com a mulher, ele conta a ela o tipo de mulher que ela pode ser pela graça de Deus. Isso é prático e realista. A natureza humana gosta de fazer diferente, por isso não é prática. O homem é especialista no que está errado com sua mulher ou com a mulher dele. Conheço homens que são especialistas no que está errado com suas esposas. Também esposas que são especialistas no que está errado com seus maridos. Isso não ajuda em nada, não leva a lugar nenhum. A Bíblia é um exemplo de aconselhamento matrimonial, mostrando que devemos primeiro isolar as duas pessoas que formam o casal. E o texto, de maneira bem prática, fala daquele marido que não obedece a palavra, referindo-se ao marido crente ou incrédulo, que não está fazendo como deveria fazer. Quantos de vocês conhecem homens assim? Quantos homens você conhece que sempre fazem aquilo que devem fazer? Estão vendo? Há muitas mulheres nessa situação de primeira Pedro. E esse texto dá um conselho muito prático para a mulher. Pedro diz que se o homem não toma sua devida posição, você não deve ficar dando sermão nele até que ele faça o que tem que fazer. Ele deve ser ganho sem palavras. Esse é um conselho muito bom. O que vai desafiar o homem a tomar posição será ver que você está na sua devida posição. Conheci um homem que era teimoso como ele só. Quando finalmente ele se converteu, ouvi dele, acho que seria maravilhoso se eu e você fôssemos como minha mulher é. É assim que funciona. Pedro está dizendo para a mulher que vive nessa situação, a única coisa que pode funcionar é ficar calada e ganhar seu marido pelo seu procedimento. Pedro não está dizendo que vai funcionar sempre. O homem tem liberdade de escolha. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso implica que uma das nossas características é a liberdade de escolha. Portanto, o homem tem uma vontade própria. Ele pode escolher. Não importa a sua opção, o conselho de Pedro é o mesmo. A mulher deve ficar na sua posição. Também já vi homens passando por essa situação e o conselho é o mesmo. Não deem sermões. Uma vez disse para um homem, deixe sua Bíblia embaixo da poltrona da sala e só pegue nela quando sua mulher não estiver vendo. Ela pode se sentir ameaçada. Se ela ouvisse lendo a Bíblia, acharia que ele estava ficando louco. Também nunca fazíamos estudos bíblicos na casa deles. Era a filosofia do deixa quieto. Durante três anos ele viveu assim e finalmente ela se converteu. Este tipo de conselho é uma rua de duas mãos. É por isso que este texto bíblico é tão importante. Outra razão pela qual este texto é importante é porque ele trata da questão da definição de papéis. Nele, a questão do papel da mulher é abordado, bem como em outro texto que veremos a seguir. Mas antes, o versículo 7 deste capítulo trata da definição de papel do homem. No capítulo 5 de Efésios, vimos que o papel de marido e pai é um verdadeiro desafio. Na verdade, é um desafio impossível sem a graça sobrenatural do nosso Deus. Se Deus não ajudar você, você não cumprirá o papel do homem definido no capítulo 5 de Efésios. Ame como Cristo amou. Entregue-se como Cristo se entregou. Seja para sua esposa como Cristo foi para sua igreja. Será que o homem é capaz de fazer alguma coisa sem ajuda sobrenatural? Será que você vai ser como Cristo sem ajuda sobrenatural? Se quando dizemos Cristo é a nossa esperança de glória, como está escrito em Colossenses 1, 27, não é da boca para fora, é a realidade da nossa vida. Então, é possível simplesmente dizer para você ser como Cristo para sua mulher, porque Cristo está em você. E se Cristo está em você, você tem o poder dele, e através dele pode amar sua esposa como ele amou a igreja. É assim que funciona. Efésios 5 diz que o homem deve apresentar sua mulher como Cristo apresenta a igreja. Você deve apresentá-la à sua esposa como se estivesse apresentando-a pela primeira vez. Como você a apresenta? Paulo diz em Efésios 5, se o homem ama sua mulher como Cristo, e ele é para ela como Cristo, ele vai querer apresentá-la sem rugas, nem mancha, ou qualquer outra coisa. Em outras palavras, ele está comprometido com o bem-estar dela em todos os sentidos, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente e fisicamente. Ele quer satisfazê-la completamente. Sempre fico impressionado com o homem que se preocupa com o que sua esposa vai fazer quando o ninho ficar vazio, quer dizer, quando os filhos já crescidos saírem de casa. Ela talvez não esteja preparada, e ele então a encoraja a estudar e se formar para que tenha uma profissão depois que as crianças crescerem. É assim que o homem que pensa em sua esposa faz. Ele pensa consigo mesmo. Eu quero que ela se realize. Quero que minha esposa se realize. Você percebe? Esse deve ser o papel do homem. Quero acrescentar mais alguns pontos. Quero ler 1 Pedro 3, 7, para todos os homens. Diz assim, Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeira do dom da graça da vida de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Homens, vocês estão vendo a definição de papel para vocês nesse texto? A expressão do mesmo modo remete aos últimos versículos do capítulo 2. O que isso quer dizer? Ah, como Cristo e a igreja. Essa é a parte fundamental na definição do papel do homem e da mulher. Vamos ver alguns pontos bem práticos. Pedro é um velho pastor abrindo seu coração e falando de sua experiência. Ele está falando para esses homens crentes. Convivam com elas. Você pode achar até ridículo dizer isso para um homem casado. Afinal, foi para isso que você se casou, não? Para poder conviver com ela. Mas não é ridículo, não. Lembro-me que na época em que eu estava namorando minha mulher, tinha uma música da época que dizia mais ou menos assim, duas pessoas que no fim da noite são apaixonadas demais para se despedirem. Essa música era muito tocada. Uma das razões pelas quais minha esposa e eu nos casamos foi para que pudéssemos viver juntos. Fico impressionado com certos homens, inclusive homens cristãos que acham qualquer desculpa imaginável para fugir de casa, para estar em qualquer lugar menos em casa. Lembram-se daquela mulher que jogou o troféu do marido contra seu carro quando ele estava saindo de casa? O que ela estava tentando falar para ele? Por que você não fica mais comigo? Será que o jogo de futebol é mais importante? O futebol é mais importante do que eu? Aí ela pegou e jogou o troféu dele, o troféu que ele tinha ganho no jogo de futebol. E ele ainda não entendia por que ela tinha feito isso. Pois é, o tempo passa e já é hora de encerrarmos mais esse programa. Mas no próximo programa veremos o que é realmente uma mulher ideal, o que é confiança e respeito. Você ficará surpreso com algumas ideias bíblicas sobre esses aspectos do casamento. Então esteja conosco. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward na voz do Pastor Edson Bruno.